E os pequenos produtores terão 18 bilhões de reais em crédito para financiar o investimento e a produção em mais de 4 milhões de pequenas propriedades rurais em todo o país. É o Plano Safra da Agricultura Familiar que também terá mais de 4 bilhões de reais para assistência técnica e comercialização dos produtos. Com esse dinheiro o agricultor vai poder comprar máquinas e equipamentos e vai poder também gastar em custeio, isto é, em sementes, em adubo ou até contratar um ajudante na época da colheita. Além do crédito para esses investimentos e gastos, o Plano Safra terá mais 4 bilhões e 200 milhões de reais para garantir o seguro, a assistência técnica e também para dar apoio à comercialização da agricultura familiar. Outra ótima notícia é que para esta safra nós aumentamos o valor que o agricultor pode pegar emprestado e reduzimos os juros. Todas as linhas de crédito terão juros menores que a inflação. De no máximo 2% ao ano para o investimento e 4% ao ano para o custeio. E isso é bom para todo mundo.